E o meu telefone Não há nada errado com o seu aparelho Estamos controlando a transmissão E então, garoto, estamos controlando? Olha só, vamos ver a minha voz Oi, 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 oi Vamos começando Ei, coroa Vai, Jôzum Vai, Jôzum Vai, Jôzum Vai, Jôzum na minha cara Ela toca e se move Arra, arra, arra no Josu Que olha a noite e chaveu Durou a zona do tipo Na favela Se jogou logo E do rio E do rio Estampa do desejo de dar as ceredas Vai, Jôzum 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 E quem eu vou ganhar, não cair enquanto o balanço lança O carro da madrugada, funda a noite é uma criança E quando a fuda só dança, mas por que sabe que me ganha? Oi falou que chate pau não beija Falou que chate pau no pé, as árvores fazendo Vem que essa chate tá linda lá qual é a minha Fala o brilho chatei para um beijo, pra usar o beijo assim Vem que essa chachata linda não gosta de fim Au au, au au, au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu pai Au au, au au, au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu pai Au au, au au, au au, bota a tchechequinha pra dar beijo no meu pai Fiquezinho descrito A minha vida é muita preta neném Nunca se sabe se a gente vai mais saber se Hoje nós não corre, nós não deixa desejar Porque nós é bandido, que vai abandonar A gente vai falar pro dia, nós tá aí disposto Sem a cura, tô vazia, sem a feita pra tudo Que Deus abençoe a comunidade É que nós aqui não aceita a volta Por isso que nós tá aí Na pilão, na favela, o mar é só pra todos Se tenta atrasar o cabo, não fica tudo É a tropa da B Eu sou criminoso Eu sou criminoso Eu sou criminoso E desde menor, eu sou atividade do novo Vem, vem, vem O que é de 5, 5, 6 ou de 7, 6, 2? Tu quer tomar agora, ou quer tomar depois? Tu quer tomar tirão de perto, ou soltar tirão de longe? Olha o fuzil que tá no porte do pão O que é de 5, 5, 6, 2? Tu quer de 5, 5, 6, 2? Vem com a tropa do 4, 8 E a ou de 7, 6, 2? Só vai pra tropa do CDB Só as exclusivas Mas trouxe mais cinco amiguinhas pra trocar dançar É bola no pau dos cria e ela quer fumar Pra ficar embrasadinha vem pra cá me dar Eu vou te deixar na mídia, ela é bola na cara E eu vou te deixar na mídia, ela é bola na cara É bola no pau dos cria e ela quer fumar Pra ficar embrasadinha vem pra cá me dar Foi que eu vou te deixar na mídia, ela é bola na cara Eu falo não tem feito Ela não conhece desde belas a E o gato dela não faz tempo Sente o clima Você tá ligado no que eu vou falar Mas ela cresceu e só vem te mudar Tô quer saber dos maloqueiro e pá Então joga a mão na tua vida Você tá ligado no que eu vou te deixar na mídia, ela é bola no que eu vou te deixar na mídia Eu vou te deixar na mídia, ela é bola no que eu vou te deixar na mídia, ela é bola no que eu vou te deixar na mídia. Sem medo de se apaixonar Vem no piquizinho O que ela fez comigo Deixou pra bandido Sem medo de se apaixonar Vem no piquizinho O que ela chama Se conhece o pijão Você não nasceu pra namorar No princípio Eu era um silêncio Até que ele chegou E houve som E agora por onde ele passa A agitação é garantida Vai Josu, manda pra elas Então toma o gato Vem, vem, raspote pra Santa Cruz Céu piqui Dizem Josu Pode, pode Desculpa se eu te machucar por dentro Porque a vez eu sou bem bruxo Sem querer, querendo Quero, querer, 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 querer Eu vou pro gato É fukifuk na bucita Fukifuk na bucita A novinha safadinha Quer foder com os fachas É fogue, fogue na bucita Fogue, fogue na bucita A novinha safadinha Quer foder com os fachas Eu nunca vou casar Enquanto existe piranha No bailão pra me sarra Caralho, eu nunca vou casar Eu nunca vou casar Enquanto existe piranha No bailão pra me sarra Caralho, eu nunca vou casar Não vou atrapalhar Não vou plantar Não vou atrapalhar É teu plampão Vamo no De atratar de outro demão Você não, não vou atrapalhar Salve aí pra tropa da 23 Não vou atrapalhar É teu plampão Vamo no De atratar de outro demão Você tofre por amor E J.E.R. Só quem tá de ouro Dizem júzum Vai ter de fonte Dessa gostosa Sucia o cabo Pouca rosa Quase do que viver Canceler a emoção Perdido sem coração Não tem sentimento não Então vai descer Então vai descer Demonstrando ser valente Não pode se apaixonar Não pode se apaixonar Jútu É meu plampão Só um aquecimentozinho de leve 60 minutinhos do Virgu Vai vir aí Com a tropa toda Presente Para de rir de fora Então vai Se é o pico aí Pes a coreografia Desce e rebola Luba e menina Fica vindo Chapa de bebida Que virgulho Pesina de fote na história Ela de curte Eu de maripó E meia lua Ela de recorte Eu de mesina Ela de meia chota Só safada A cara de tralha Que ela gosta Pote na época Por outro é bote Pote Passei de ver Brizão Pesina de fote Pesina de fote Tô atento que ela vai te dar Uma mulher tem uma brincadeira E vários tanques Eu sou uma mancha Ela é parte grande Pra que grande Sem sentar De queijo azul Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir E vai lá a vida bem Me dá um corte Vem, raspada, bem, raspada Vem, raspada, bem, raspada Do melhor que tem defendida Vem, raspada, bem, raspada 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau